Essa é a coleção de motos do Bebê Aranha E ela é muito incrível Mas o Homem-Aranha não tá nem aí pra motos Ele já cansou disso e agora ele quer um carro E parece que a missão desses dois no vídeo de hoje Vai ser fazer uma coleção de carros do Homem-Aranha Filho, eu já cansei dessas motos E agora eu quero colecionar carros do Homem-Aranha Papai, a Lequina não vai entrar não Eu não quero mais motos nenhuma, tá maluco Que a Lequina, o que a Lequina Ai meu Deus Olha só, eu não quero saber da Lequina Eu quero ficar longe dela porque ela é uma super vilã E eu não tô nem aí pra Lequina mais E agora eu vou ter que encontrar ela só se eu for Pera aí, meu telefone tá tocando Alô, Lequina Você não tava me atendendo, eu te mandei 500 mensagens Ah, eu não tava te atendendo porque eu tava aqui ocupado com meu filho Mas o que você quer, sua super vilã? Fala logo Eu quero ficar com vocês, vocês fazem o meu filho Cala a boca, cala a boca Desliguei, pronto Filho, eu desliguei Essa maluca é surtada, ela tá querendo me beijar o dia inteiro Vamos pegar essas motos e vamos lá pro esconderijo secreto do Coringa Porque lá ele vai guardar o super carro Que vai ser o primeiro carro que a gente vai roubar hoje Vamos apostar nessa corrida então, filho Yes Eu quero ver quem é que vai vencer essa Ai, nossa senhora, filho Quase que eu bati no Fiat Punto Vai reto, vai reto Uau Uau Ah O poste Você tá no caminho Eu cortei caminho E mesmo assim você tá na frente, como pode Uau Nossa, filho Essa corrida é super legal Olha a rampada Ah 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 A minha moto é mais velha que a sua Ah Vou cortar caminho mais uma vez Vou dar um super salto Uhul E eu vou cair diretamente no esconderijo secreto da Alequina Ah Tá, filho Olha, o esconderijo secreto da Alequina e do Coringa é logo nessa casa aqui Só que a gente vai ter que ir bem na espreita devagarinho Espionando pra gente tentar invadir, beleza? Beleza, espiochaca Toma cuidado porque ela pode vir a qualquer momento Ah Você viu o carro lindo, maravilhoso que eu roubei Deve valer muito dinheiro Mas eu acho que eu não quero vender porque ele é tão lindo E eu quero ele pra mim pra sempre Peraí, Alequina Você já falou com o Aranha que tá com saudade pra eu poder acabar com ele? Ah Ele vai cair no plano certinho Olha, se ele não cair no meu plano Eu acabo com a sua vida, viu, Alequina? Não, não, ele vai cair, confia Tá bom, confia em você Ah, se isso der errado eu vou acabar com a sua família Vamos acabar com o Homem-Aranha Filho, você tá ouvindo? Eles falando lá dentro O negócio tá ficando grosso Vamos entrar porque o carro só tá logo aqui na porta A gente só não pode deixar eles... Que carro lindo Olha, eles tomaram ali o Coringa e a Alequina Parece que ela tava falando que queria me beijar só pra tentar pegar eu E ela tá paradinha ali, ó Tá quietinha e parada Ela tá parada sem fazer nada Olha, eu tô falando, mas é sério Muito sério isso que eu tô te falando Confia, vai dar certo Olha lá o que ela vai fazer O que será que ela vai fazer, hein? Olha, filho, você tá aí em cima Cuidado, moleque Ah, meu Deus Que barulho é esse? Cuidado, Natália aí, parece que não caiu nela Cuidado, filho Nossa Senhora, meu filho Que barulho estranho Filho! Filho, cuidado Toma Nossa Meu Deus O que você tá fazendo no meu... Solta o meu filho Perua Solta o meu filho, maluca Eu tô pegando o seu filho Pega o carro, filho Pega o carro Vai, vai, vai Entra aí, entra aí Eu vou vir aqui Perdeu, você é maluca Vamos, filhão Uou Nossa Alequina, você não é Que é bom o suficiente na fuga para pegar eu e o meu filho Uhul Filho, eu vou roubar, filho, eu vou roubar Ah 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 Essa é a BMW Z4, papai Nossa, filho Você já teve uma BMW dessa, não teve? Tive, papai E a sua era conversível Uou E essa também é Pega a graça para você ver Segura Não é não, filho Essa não é conversível Ah 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 Mas parece que a Alequina A Alequina perdeu a gente de vista E olha só A gente já tem o primeiro carro da coleção de carros do Homem-Aranha Yeah E agora é só a gente ir para a próxima Filho, você não tem idade para dirigir Moleque Olha, sai desse carro Cuidado para não apertar o acelerador Que é aquele botão ali, ó Acelerador Cuidado para você não apertar Ah Não, não, não Não, não Meu Deus Não, meu Deus Moleque, você é maluco Para, para, para Pronto, tá tudo certo Tá aparecendo um motor Tá, filho Tá tudo certo E agora é só a gente ir para a próxima localização do próximo carro secreto Aranha Você pensa que eu não estou te espionando? Eu vou seguir vocês Vocês são filhinhos E vou acabar com a raça de vocês Eu vou transformar vocês em simbióticos E iremos junto acabar com essa cidade Filho, a gente está chegando aqui E parece que o próximo carro que a gente vai roubar Para colecionar É o carro que está com o Venom E ele está logo ali Mas olha isso Olha os corpos Ele acabou de matar essas mulheres Olha O Scorpion Gamer está atropelando geral Não Sai fora, Scorpion Gamer Ai, filho Ele postou um story do meu vídeo Eu fiquei muito feliz Ele viu a mulher Hulk cagando na cara de alguém Olha só, filho Aqui tem mais alguém Aqui tem mais alguém Isso é muito aterrorizante E parece que o Venom está ali Olha o Venom Caraca, olha como é que é Ô, filho Eu sei que é estranho rir disso Mas olha como é que a perna da mulher está levantada Tá Agora, olha só O Venom ali Do lado do carro Vamos deixar Vamos ver se o carro está com a porta aberta Espera aí, espera aí Vem, papai Droga, filho Ele trancou a porta A gente vai ter que pegar o Venom Venom Eu falei que não tem feito isso Venom Eu vou te pegar, Venom Passa lá, passa lá, Venom Passa lá Eu vou te pegar, Venom Volta aqui, Homem-Aranha Você não vai tomar o meu carro Não volta, meu filho Eu vou te pegar, Venom Esse é o Venom Depois do T-9 Vai, filho Vai, filho Não, eu vou te pegar Não, eu vou te pegar Vai, filho Faz, 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 faz Vem, faz, vem Volta aqui Eu vou te pegar Yes Bá, pinta o bonde do Spider Notário Yeah Uhul Tô tão feliz Eu não consigo parar de dançar Porque agora eu tô com esse carrão do Homem-Aranha Eu tô muito feliz E ninguém pode roubar ele Porque ele é muito incrível Uhul Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu Deus, filho Olha ali A mulher Hulk tá muito feliz Porque ela tá com o meu carro E ela tava dançando Shhh Papai Você tem que tomar cuidado Que essa mulher E pode te enfeitiçar E você faz tudo o que ela quiser Sai fora, filho Você tá achando que eu sou um gado Eu vou pedir pra ela na educação Aí, mulher Devolve o meu carro, morô Cuidado Aquele carro ali Não, 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 não Ele me deixa muito feliz Eu ficaria arrasada Se você levasse ele de mim Ah, tá bom, meu amor Escrava Tá bom, meu amor Você quer uma bolsa da Gucci Ou da Louis Vuitton Que eu te dou de presente Se você quiser um pix Eu posso te dar Ah, vira Ai, papai Que isso Não tô enganando Filho, ela Não tô não Eu quase caí no canto da sereia Mas eu vou roubar o carro Vai, filho Sai daqui, mulher Vai, filho Entra aí, filho Entra aí, filho Sai daqui, mulher Hulk Você me traiu no passado Caraca, bazuca Nossa Caraca, filha Ela é zero mundo demais Ela é muito linda Ah E é perigosa Se você não deixava passar Uhul Conseguimos recuperar o meu carro Mas tem um problema, filho A polícia O quê? Sabendo que a gente tá recuperando os carros E os policiais foram corrompidos pelo Duende Verde E eles estão atrás da gente Ah, não Papai, eles vão nos pegar Nunca que eles vão me pegar Porque eu sei uma fuga invencível Que é a fuga da joalheria Exatamente, filho Essa fuga da joalheria vai salvar a gente A gente só precisa dar um salto épico aqui Um super escape E dá pra ir à polícia Calma, calma, calma A polícia não é pra nada, filho Vai dar tranquilo Vai dar tranquilo Peraí, peraí Que tem um salto aqui Que se a gente der esse salto A gente mete a fuga Papai Uou, fala, fala, fala Olha pra você Se você errar Se você errar esse salto A gente pode perder a vida Cuidado Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Cadêzinho Opa, filho Obrigado pela queda Conseguimos Filho, agora que a polícia Já não tá mais atrás da gente Gente, a gente tá com os carros aqui Muito tranquilo E agora só falta um carro Pra eu conseguir todos os meus carros secretos O carro sofá Que ficou no topo do prédio Porque ele... O sofá Ele não conseguiu subir até a altura do meu prédio Porque a porta dele é muito pequena E o que que faz quando a sua garagem não cabe em todos os carros? Você vai fazer o que, papai? Eu gasto meu dinheiro comprando uma garagem melhor Pra poder comprar mais carros Entendi É, porque eu preciso desse sofá Prima Yes Eu também adoro fazer macetes no GTA San Andreas Quadrado, baixo, bola, x2 Quadrado, r1 Triângulo, bola É o macete de carro O que que acontece? Filho, o último carro tá com duende verde Ele tá na ponta do prédio A gente precisa derrubá-lo Eu já tô com a coisa na mão pra derrubar ele Eu vou pegar minha banana aqui E eu também tô com a banana na mão pra derrubar o fundo verde Vai, banana Toma essa, banana Toma essa, banana Toma essa, cara Em 3, 2, 1 E slap Filho, esse é o último carro E olha só o super poder que esse carro super irado tem Entra aí Ele tem super poder? Tem um super poder muito legal Olha só o que que ele faz Abre o olho dele Abre o olho dele, abre o olho dele, vai pegar Vamos ver Ó, o olho dele, filho Parece o Minecraft Parece o carro do Minecraft, filho Ele abre e fecha os olhos É muito divertido Incrível Ele voa Ah, se eu tentar, ele é capaz de voar Vamos ver, ó Uou Nossa, merda Eu adorei Você gostou dos nossos carros? Agora bora colocar eles na nossa garagem E mostrar pra galera a nossa coleção completa Caraca aí, filho Qual que é o seu carro preferido? Qual deles que você mais gostou? Deixa eu ver Esse aqui, papai Que parece mais comigo Sério? Ele é pequenininho, né, filho? Menorzinho Você dirigiu ele aquela vez que você bateu na... É verdade Foi por isso que eu tive um apego emocional com ele, papai Legal E o meu preferido, eu acho que é esse vermelho que pula Porque ele parece comigo Porque eu também pulo muito alto Porque eu sou Homem-Aranha É verdade Você é bem alto, papai É Graças a Deus O tamanho de uma banana A resina perdeu aqui Vocês são aqui Quer saber? Não Droga Olha